Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querência, Ribeirão, Cascalheira. Ativa Telecom. Agora conversamos com o Júlio César, ele que é presidente do Rotary Club de Querência, distrito 4440. Na noite deste sábado está sendo realizada mais uma edição do Picanha na Chapa, um dos maiores eventos gastronômicos do município e da região. Fala pra gente, fichas todas vendidas. Boa noite a todos, obrigado a vocês por fazerem parte desse evento com a gente. Com certeza o Picanha na Chapa é um dos maiores eventos gastronômicos do Vale do Araguaia. E é um evento onde a gente celebra com nossos amigos, a população de querência. Celebramos junto nesse Picanha na Chapa, é um evento mais importante do Rotary Club de Querência, onde a gente consegue arrecadar o caixa pra poder reverter em ações filantrópicas durante o ano. Graças a Deus, com a adesão da população, a população de querência é muito reativa às ações humanitárias. Então a gente vendemos todas as fichas, mais de 700 fichas hoje aqui no Picanha na Chapa, onde a população vai poder saborear aqui presencialmente essa deliciosa Picanha na Chapa. Bom, a picanha, o alimento em si, ele é arrecadado, as empresas ajudam? Perfeito. O evento a gente tem uma parceria com as empresas e populares, que a gente dá o nome de Picanha Solidária, onde cada um consegue doar um valor específico pra doar essa picanha que vai ser servida aqui no evento. E fala pra gente algumas ações que o Rotary faz em querência durante o ano. Perfeito. O Rotary Club é uma instituição internacional, tem mais de 100 anos de idade. A principal ação global do Rotary Club é o combate à polio no mundo inteiro. É mais de 2,5 bilhões de pessoas vacinadas, crianças vacinadas, contra paralisia infantil. E localmente a gente tem ações semanais. A gente tem um banco de cadeiras, muletas, utensílios otorpédicos, que semanalmente a gente fornece pra população sem custo algum. A pessoa vai lá, pega emprestado com o nosso companheiro Milton Cabelereiro, onde fica com o nosso banco de cadeiras e utensílios. Sem custo algum a pessoa usa no período que ela tá enferma ali, que ela quebrou uma perna ou precisa de uma cadeira de roda, uma cadeira de banho. Ela devolve de novo aonde será utilizada por outra pessoa. Então as ações nossas são semanais, o ano inteiro. Atendemos em torno de 250, 280 atendimentos durante o ano. Júlio, mais uma pergunta. Creio eu que seja uma dúvida também de muita gente. Hoje, atualmente, quantas pessoas fazem parte do Rotary? Bom, a gente tem 35 pessoas que fazem parte do nosso clube, diretamente que são associados junto ao Rotary Clube, de querência entre mulheres e homens. E aproveita e deixa o seu agradecimento às pessoas que ajudaram, empresas e também quem tá ouvindo a gente nesse momento, ou até mesmo assistindo, né, para que conheça o trabalho do Rotary e também possa ajudar de uma forma ou de outra. Pois bem, eu quero agradecer a todo mundo, a população de querência que sempre tá de braços abertos pra nós. Nosso município é pujante. Eu acho que muito disso é pelo povo que nós temos. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo, porque o evento só é importante se as pessoas estão aqui conosco. E aos patrocinadores todos, amigos, companheiros, voluntários, pessoas que nos ajudam no dia a dia a ajudar um companheiro e transformar a vida das pessoas melhores. Obrigado mesmo.